Olá povo querido da Igreja Tábuas da Lei na Flórida, eu sou Ana Nóbrega, estou muito feliz porque no dia 7 de abril, no culto das 7pm, nós estaremos juntos adorando o Senhor diante da sua presença, vai ser bom demais, nós estamos com muitas expectativas, esperando por todos vocês, guardem essa data, chamem os amigos, os parentes, a todos que precisam receber do amor do Senhor, até lá!